Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra, o meu cabelo está trançado e longo. Estou usando uma blusa com três cores, beige, verde e preto. Na aula de hoje, trabalharemos identificando a finalidade dos textos, o poema, o cartaz e a notícia. Vem comigo! Objetivos da comunicação. Todos os textos, sejam eles orais ou escritos, têm uma finalidade. Vamos observar algumas das finalidades e dos objetivos. Acompanhe comigo no slide. Informar. Convencer. Emocionar. Debater. Instruir. O primeiro texto que leremos na aula de hoje é um poema. Vamos relembrar o que é um poema e as suas características. Poema é um gênero textual, geralmente organizado em versos e estrofes. Através do poema, é possível transmitir emoções, sentimentos e pensamentos. Poema. Poema. Cada linha é um verso. O conjunto de versos, a estrofe. A estrutura completa é o poema. Vamos agora à leitura do poema. Acompanhe no seu material didático. Eja 2, bloco 1, integrado. Terceiro trimestre de 2022. Página 11. Silêncio guerreiro. Silêncio. No território indígena, o silêncio é sabedoria milenar. Aprendemos com os mais velhos a ouvir mais que falar. No silêncio da minha flecha, resisti. Não fui vencido, fiz do silêncio a minha arma, para lutar contra o inimigo. Silenciar é preciso, para ouvir com o coração, a voz da natureza, o choro do nosso chão. Canto da mãe d'água, que na dança com o vento, pede que a respeite, pois é fonte de sustento. É preciso silenciar, para pensar na solução, de frear o homem branco e defender o nosso lar, fonte de vida e beleza, para nós, para a nação. Lembre-se, finalidade é igual a objetivo a ser alcançado. Vamos agora ao segundo texto. Ele é um cartaz. Vamos ler e analisar com cautela e observar os detalhes. Cartaz é um gênero textual, conciso e objetivo, marcado especialmente pelas funções informativa e apelativa da linguagem. Algumas características. Utilização de linguagem verbal e não verbal. Além do texto, a utilização de imagens na composição da mensagem. Criatividade e preocupação estética. A harmonia no tamanho e formato das letras. Espaçamento e a seleção de cores. Texto curto e sugestivo. A finalidade do cartaz que vamos ler é conscientizar as pessoas sobre a importância das árvores. Vamos analisar? As árvores são importantes porque... Humanizam a cidade e melhoram a qualidade de vida. Atuam como filtro natural. Preservam a biodiversidade no meio urbano. Absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. Diminuem a temperatura ambiente. Embelezam sua rua e sua casa. Absorvem água da chuva. Reduzem a poluição sonora. Perceba, no centro da imagem nós temos uma árvore. Observe que a mensagem é... As árvores são importantes porque... Na sequência, temos os motivos para valorizar as árvores. Perceba que cada uma das mensagens tem letras, formatos e cores diferenciados. Vamos ao terceiro texto da aula de hoje. Leremos uma notícia. Antes, vamos recordar o que é o gênero. Notícia. É um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia. Sua função é informar fatos atuais e de interesse social. O texto da notícia, escrito ou verbalizado, é sempre de teor informativo. Ora mais narrativo, ao relatar os fatos, ora mais descritivo, quando nos fornece maiores detalhes sobre um acontecimento. Semana da árvore terá atividades em 11 parques naturais da cidade. A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria do Ambiente e Clima, vai promover diversas ações para o público em parques naturais municipais nesta semana, em comemoração ao Dia da Árvore, 21 de setembro. As atividades gratuitas e para todas as idades acontecem no Bosque da Barra, Parque Marapendi, Chico Mendes, Bosque da Freguesia, Parque Grajaú, Mendanha, Catacumba, Grumari, Chacrinha, Dois Irmãos e Prainha. A data para comemorar o Dia da Árvore foi escolhida por anteceder o início da primavera no Hemisfério Sul e tem o objetivo de chamar atenção para a importância da preservação das árvores e das florestas, incentivando a proteção do meio ambiente. No Brasil, a data é comemorada desde 1965, quando foi publicado um decreto pelo então presidente Castelo Branco. O vice-prefeito do Rio e secretário municipal do Ambiente e Clima, Newton Caldeira, destacou a importância de oferecer atividades voltadas para a sustentabilidade e meio ambiente aos cariocas, especialmente às crianças. Promover ações que demonstrem a importância de preservar o meio ambiente é essencial para gerar uma conscientização da população e, aos poucos, mudar pequenos hábitos que fazem a diferença. Por isso, aproveitem a programação durante essa semana especial, disse Newton Caldeira. A programação também abrange as comemorações do Dia da Luta contra as Mudanças Climáticas, 20 de setembro, incluído recentemente no calendário oficial da cidade e ao Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro, além da chegada da primavera. As atividades começam nesta terça-feira, 20 de setembro, e vão até o dia 1º de outubro. Busque a programação completa no portal da Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos recapitular os textos lidos na aula de hoje e as suas finalidades. Acompanhe o quadro comparativo. Textos e suas finalidades. Texto, silêncio guerreiro. Gênero, poema. Finalidade, expressar a necessidade de respeitarmos a natureza. Texto, as árvores são importantes porque... Gênero, cartaz. Finalidade, conscientizar os leitores sobre a importância das árvores. Texto, semana da árvore terá atividades em 11 parques naturais da cidade. Gênero, notícia. Finalidade, divulgar as atividades da semana da árvore. Estamos quase terminando. Antes, é hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje... Agora é hora do desafio. Leia atentamente a reportagem. Árvores integram o patrimônio do Rio. Disponível no portal da Multirio e defina a finalidade desse texto. Mãos à obra. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero você na próxima. Tchau, tchau.